SBT Interior de volta, ao vivo, agora meio-dia, 26 minutinhos e pra você que gosta de praticidade na hora de cozinhar, no Pastil Cozinha de hoje você vai aprender como se faz um fricassê de frango. Uma receita simples, rápida e saborosa. Bora aprender então Pastil Cozinha! Eu sou o José Carlos Cé e eu vim aqui fazer um fricassê de frango pra vocês e eu espero que vocês gostem. A receita é muito simples e também é da maneira mais rápida possível. Partil Cozinha! Jogar o nosso azeite aqui, um pouquinho de manteiga, esses temperos desidratados, Então você vai colocando aí, ó, a gosto. Nós colocamos meio quilo de peito de frango desfiado. Agora nós colocamos no fogo, né? Você vai curtir o tempero no frango agora, antes de você colocar o creme de leite. Eu vou colocar o creme de leite. É, agora é a melhor parte, né? Vamos experimentar pra ver se ficou bom. Tá saboroso? É, agora é o que o creme de leite.